DJ Snoop, Conga Jazz, Gil do M, Médio B, que tá com sangue, a ver MC Se tomas, se tomas, se tomas, se tomas, se tomas Se tomas, se tomas, se tomas, se tomas Se tomas, se tomas, se tomas Se tomas, se tomas, reina comigo todas as formas Te confio de todas as formas, te brinco de todas as normas Chama uma armada anti-wire, a gatuna da zona Vou ficar rico, tô a sentir os sintomas Isso o corpo tu faz, paga mais com teu diploma Sabes como é que funciona, quero arrastar Uma gaca na zona, até a justiça sabe fugir tu é justo Se tomas, se tomas, hoje aparelho no cubico Enxergo porque ela pede pra dar injeção Se tomas, se tomas, tô a sentir os sintomas Se tomas, se tomas, tô a sentir os sintomas Se tomas, se tomas, tô a sentir os sintomas Se tomas, se tomas, tô a sentir os sintomas Tanta lenda assim nem em mim Bloqueia o sistema King do esquema, bate e recolheta com o pemba São sintomas, com o meu cubico Uma minha rima deixa cair a tua clique Tô passando com conda Os PM, na área firme As querem me dar um link-link Papo aqui vai ninguém problema Nada ninguém que acampongo Governo com duro, quero sentir os sintomas Se tomas, tô a sentir os sintomas Se tomas, tô a sentir os sintomas Se tomas, se tomas, tô a sentir os sintomas Enxergo músicos e produtores Às vezes é funerário Caldo estrago no beat Valer, mata, será normal Caldo seca no game Tipo crise, nem pau Põe meus necks na rude Mantemos firmeza Essa é a nossa atitude Espero que nada me mude Grupo os sintomas Achou de ouvir o Versace Perguntou Só falho quantos idiomas Me perguntas passando com o meu box Em conversas Ia fazer soma Pra Mary ficar mais fete Da street, só quero Grana e respect Se tomas, tô a sentir os sintomas 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 Tomas, Tomas, Tomas Sim, Tomas, Tomas, Tomas